I Love Brigadeira A batida envolvente do seu coração Meu pedaço de pecado, de cor colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar ao seu lado, falar no livro Que você é mais bonito, pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, faz esse vaqueiro feliz verdade Vem matar logo de beijo, quando te vejo acabou com a saudade Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no mel Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no mel Alô, varando frango, tamo junto, hein Alô, GT CDs, Vitor CDs, meu parceiro Clayton Music, tamo junto, hein Meu pedaço de pecado, de cor colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar ao seu lado, falar no ouvido Você é mais bonito, pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, faz esse vaqueiro feliz verdade Vem matar logo de beijo, quando te vejo acabou com a saudade Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no mel Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no mel I love Bregadeira A batida envolvente do seu coração MT Records, gravando tudo Tô querendo te beijar de novo, quero sentir seu corpo no mel